O Sol era eterno. Já temos esta resposta há algumas décadas. Seu combustível é o hidrogênio, que por meio da fusão se transforma em F. Portanto, o núcleo do Sol é uma poderosa central nuclear que, a cada segundo, produz uma quantidade de energia 25 bilhões de vezes maior que a consumida pela humanidade em um ano. Isso acontece há 4 bilhões e meio de anos. Mas não se preocupe. O Sol ainda tem combustível para mais 5 bilhões de anos. O que acontecerá depois? Quando o Sol esgotar todo o hidrogênio em sua região central, começará a aumentar de tamanho até se transformar em uma estrela gigante vermelha que devorará Mercúrio, Vênus e também o planeta Terra. Depois de novas fusões do hélio em carbono e oxigênio, o Sol se transformará em uma estrela pequena, estável e fria. Uma anã branca. 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 A CIDADE NO BRASIL